Começamos com nossa excursão hoje. Hoje a gente vai deixar a praia e vamos ver o que há aí pela zona. A cidade de areia, de escultura de areia. Vamos fazer uma excursão hoje. Onde tem muita escultura de areia. Uma pequena cidade de areia. Vou mostrar pra vocês. Olha aí. A escultura de areia. Cada escultura linda. Isso é tudo de areia, escultura. A escultura de areia. A escultura de areia. A escultura de areia. É impressionante aqui também, gente. A escultura de areia. Muito bonita. Agora vou mostrar pra vocês, os artistas, como faz a escultura bonita. Tudo feito de areia. A escultura de areia. A escultura de areia. Olha o que faz. A escultura de areia. Olha. Olha. Que lindo, mãe. É uma pequena cidade aqui. O que é isso? Grava o rosto aqui pela terra Esse lado aqui? Esse lado aqui é muito bonito Olha aqui, olha aqui Veja mais tarde Olha aqui Olha aí, cidade de areia Uma pequena cidade Tem um pouco de hormigão A escultura Muito bonita essa escultura Vocês vão ver um ponto daqui Aqui na Galã Vamos ver uma fila alemã Que é uma cidade de areia Uma escultura Uma escultura Rapa Zapa Olha aí Que bonita Impressionante Tem que estar aqui para ver que é lindo Que bonita Chinatana, não? Chinatana, sim Aqui é a Shakira Shakira, como é linda Como era o nome? Chinatana Ah, a Chinatana É essa que eu te disse A Chinatana A Chinatana Tem uma também que se chama Tina Peps E Shakira 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 Tá linda, Shakira Tchau